Música Como já é uma tradição, a segunda-feira de carnaval em Rio Branco foi mais tranquila que as demais. Os pais aproveitam o clima de paz para levar as crianças e curtir a folia em família. A animação ficou por conta da cantora Sandra Mello Ibanda. Música Mesmo com o número reduzido de pessoas, comparado aos dois primeiros dias, a terceira noite do carnaval na Avenida Mareu Barbosa foi bastante animada. Música Ao som de Sandra Mello Ibanda arrastando os foliões do trio elétrico, a galera se divertiu para valer. A segunda-feira de carnaval foi ideal principalmente para as crianças que tiveram mais espaço e permaneceram até um pouco mais tarde, acompanhado dos pais, é claro. Estou achando ótimo, ampliaram bem o espaço, dá para brincar legal com bastante gente, né? E fantasia, acho que vai ficar bem descontraído. A criançada teve mais espaço esse ano? Isso. E a segurança? Está bem, está ótimo. A criatividade é o que não falta no carnaval acriano. Vale tudo para chamar a atenção e se divertir de um jeito bem pessoal e reverente. Estou gostando, também de malos diferentes. Comprar coisas ecléticas, né? Para modificar, para mudar o ritual, né? O ritmo do carnaval. E a segurança? A segurança está excelente. Estou gostando muito da segurança. O estacionamento também está bom e tal. Bom espaço. Vai curtir até as três da manhã. Pretendo, né? Estou com meus filhos aí. Vou deixar em casa e pretendo voltar. A segurança para os brincantes também foi observada no meio da folia. Cerca de 40 homens e mulheres são responsáveis por um cordão de isolamento que se movimenta ao longo da avenida, circulando o trio elétrico. E para quem prefere brincar mais reservado, espaço é o que não falta. Muitos foliões estão utilizando as laterais da avenida, que além de possibilitar um ótimo som, com oito pontos espalhados por todo o espaço, ainda podem se divertir vendo a multidão correndo atrás do trio. Ou acompanhar tudo pelos quatro telões de LED instalados na avenida. É tempo de brincar, se divertir, esquecer os problemas e cair na folia. A última noite do Carnaval 2011 em Rio Branco promete muito. Afinal, outra oportunidade como esta, só no ano que vem. Música Música